dois acidentes com três caminhões nesta manhã na MG duzentos e noventa entre Ouro Filho e Jacutinga. O repórter Luiz Guilherme Burza está no local e nos traz as primeiras informações. Bom dia ouvintes da Difusora, aqui é Guilherme Burza falando diretamente do quilômetro cinquenta e oito da MG duzentos e noventa. Eu me desloquei até aqui pra cobrir um acidente entre dois caminhões, um deles de Jaguariúna, placas DJQ quatro meia meia zero, um caminhão baú e um outro, um Truksider de Itapira, placa BXF zero sete vinte e um. Enquanto eu aguardava o policial rodoviário pegar as informações pra poder falar com ele depois e trazer pra os ouvintes da Difusora, um terceiro caminhão, esse já com essas placas novas do Mercosul, placa AHY três C sete nove, um bitrem que estava descarregado, vindo eh no sentido ouro fino Jacutinga. O motorista se assustou com o acidente anterior e na tentativa de frear acabou perdendo o controle do caminhão, o caminhão saiu da pista aqui e caiu no barranco. Eu pra poder trazer essas informações pra você, eu tive que me distanciar um pouco do local do acidente. No momento o o policial que estava acompanhando o primeiro acidente, tá prestando auxílio pro motorista do segundo acidente. Eh convém informar que felizmente os prejuízos foram só materiais, não houve vítima, nem ferimento, nem nada, mas alertando aí os motoristas que estiverem se deslocando sentido ouro fino Jacutinga e no sentido contrário para tomarem cuidado aqui na região próxima ao pesqueiro São Pedro. Então as pessoas virem com bastante cuidado, pois é uma curva logo após uma descida pra quem tá vindo no sentido Jacutinga, ouro bastante cuidado a hora que chegar aqui, pois eh a a pista está liberada, mas tem alguns carros, dois caminhões do primeiro acidente estão no acostamento, tá o carro da polícia, um outro carro parado ali que veio prestar auxílio, então tô passando as informações preliminares aqui pra vocês e logo mais mais informações sobre o acidente trazer pros ouvintes da Difusora. Guilherme Burza da MG duzentos e noventa para o jornalismo Difusora.